Sei que muitos já sabem, mas a grande maioria não sabe ou não quer escutar Slider, slider de um ponto de fixação, esses assim ó, tá vendo? Galera, isso não presta, isso é sabido que não presta, isso quebra Na hora que você cai com a moto, ele entorta, né, por vezes Ele, dependendo da forma que ele entorta, ele acaba quebrando o cilindro Pode ser que quebre o cabeçote, pode ser que quebre o bloco do motor Pode ser que quebre a fixação do motor, né, dependendo de onde ele está localizado Pode ser que ele dê um prejuízo maior Nesse caso aqui do cliente, entortou e ralou aqui, ó Quebrou a tampa do motor, quebrou as duas, quebrou essa aqui também, ó A do pulsador, quebrou a tampa do motor e ralou aqui embaixo Se não tivesse com ele, teria acontecido a mesma coisa Além de ter arranhado aqui também, ó Outra moto aqui, ó, moto de pista Slider de um ponto de fixação O slider era fixado aqui, ó No parafuso que prende o motor no quadro O piloto caiu Ele entortou Fez essa machucada feia aqui no quadro, ó Ele tem uma bordinha aqui, ó, tá vendo? Essa bordinha, ó Quebrou essa bordinha, não existe mais E o parafuso está quebrado lá dentro Do bloco do motor Vamos ter que arrancar esse motor fora aqui Pra conseguir tirar esse parafuso Porque assim no lugar não dá pra tirar Porque ele tá muito fundo O slider adiantou? Não adiantou O slider na hora da queda ele quebrou Aí quebrou também a carenagem que tem aqui Essa moto, ela tem uma carenagem aqui, ó Do lado, que une daqui pra cá Quebrou tudo do mesmo jeito Não adiantou de nada Ou seja, galera Esse slider costuma dar mais prejuízo Do que qualquer outra coisa Se não tivesse com ele Teria acontecido a mesma coisa A mesma coisa que eu digo assim Teria ralado Talvez nem tivesse quebrado a carenagem O que quebrou a carenagem foi o slider Tá? A moto só teria ralado Beleza? É isso aí, vamos que vamos Tchau